Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato Meu amigo era um lobisomem e queria me pegar. Olá, alfitrião. Me chamo Caio e moro em Conceição de Alagoas, em Minas Gerais. O relato que vou contar aconteceu com um amigo meu que, infelizmente, já é falecido. Uma história incrível que acabou em tragédia. Quando ele era mais jovem, ele contou que tinha um amigo que era como o irmão dele. E ambos compartilhavam algo. Eles gostavam da mesma menina na escola. Era uma menina muito bonita e popular. E os dois eram gamados nela. Porém, ela só gostava do meu amigo. E não suportava aquele outro amigo dele. Mesmo sendo coisa de adolescente, eles ficavam disputando quem iria namorar com ela. Mas como ela gostava apenas dele, acabou conseguindo conquistar o coração dela. Quando esse amigo dele soube, ele ficou furioso e com muita raiva. Tanto que romperam a amizade e ele saiu da escola. Então teve um dia que ele chegou a ir na casa desse amigo, mas não havia ninguém mais lá. A casa estava vazia e ninguém mais soube do paradeiro deles. O tempo passou e o meu amigo continuou namorando com essa garota. Ele sempre ia na casa dela por volta das 18 horas e ficava até umas 9 e meia da noite. Era sempre assim. Então teve um dia que ele perdeu a hora e ficou mais tempo, acabando saindo tarde da noite. Já eram quase meia noite quando ele estava prestes a sair da casa. Então o pai da menina se virou e disse que ele deveria ficar por lá naquela noite. Pois já era tarde e seria perigoso dele voltar sozinho para casa. Assim de manhã cedo, ele poderia ir embora para casa com segurança. Mas meu amigo quis bancar o valente e disse que iria para casa e que não teria problema para ficarem despreocupados, pois ele não tinha medo de escuro. Esse foi o maior erro da sua vida. Então ele se despediu da namorada, agradeceu o convite do sogro e saiu estrada fora, naquela escuridão. A noite estava clara, segundo ele. A lua estava forte no céu e iluminava o caminho. Tudo estava bem tranquilo. Ele foi seguindo o caminho. Então ele chegou num ponto onde tinha uma árvore. Nesse momento, ele começou a sentir um cheiro muito estranho e forte. Ele mal conseguia respirar com aquele fedor. Foi então que ele parou e ficou observando em volta para tentar achar a fonte daquele cheiro forte. Então, que ele se aproximou da árvore, nessa hora, ele ficou completamente aterrorizado. Ele não acreditou no que estava vendo. Me contou até que chegou a esfregar os olhos para tentar enxergar melhor e ter certeza que não era nenhuma alucinação. O que ele estava vendo era inacreditável. Aquilo era um animal muito grande. Tinha a cabeça que lembrava muito um cachorro, com as orelhas grandes e pontudas. Os olhos eram como as histórias contam. Eram vermelhos e intensos. O corpo da criatura parecia de um homem e era muito forte. Ele tinha pelos por todo o corpo e a sua postura era ereta. Ele andava em pé, sobre as duas patas. Porém, as suas pernas eram estranhas. Totalmente deformadas e tortas para trás. Alfitrião, aquela coisa ficou lá, parada, apenas o encarando com ódio no olhar. Segundo o meu amigo, parecia que aquela coisa queria dizer algo para ele. Mas o meu amigo não ficou parado para saber. Ele apenas começou a correr. Depois de uma certa distância, ele olhou para trás. E aquela coisa ainda estava lá, parada e o encarando com aquele olhar sinistro. Depois de um tempo correndo a esmo, enfim, ele conseguiu achar o caminho de casa. E então, chegou esbaforido, trancou tudo e foi direto para o quarto, sem falar nada. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou a noite inteira acordado, pensando em tudo que viu. Ficando até o amanhecer, pensando no que aquela coisa queria dizer com aquele olhar assustador. No dia seguinte, ele foi para a escola, mas continuou pensativo. Não tirava aquela coisa da sua mente. Passou a aula inteira ali, pensando em tudo que passou. Depois da aula, ele voltou rapidamente para casa e passou a tarde com o pai dele trocando as telhas da casa, que estavam velhas. Depois de muito trabalho, não demorou muito para a noite surgir no horizonte. Naquele dia, ele não queria ir para a casa da namorada. Ainda estava bem amedrontado. Mas ele não queria parecer covarde. Então, tomou coragem, foi até a cozinha e pegou uma faca para ir na casa da namorada. Mais tarde, na casa dela, ele passou um tempo com ela e com o sogro, mas sem tirar os olhos do relógio. Quando deu 21h30, ele se despediu de todos e falou de forma enigmática. Disse para ela que não sabia quando lhes iam se ver novamente. E sentia que algo ruim poderia acontecer. Então, se virou e seguiu o caminho dele. Daquela vez, a noite parecia mais tensa. A escuridão era um problema para ele. A cada passo, ele ficava atento a todos os sons à sua volta. Ele seguiu andando e, quando chegou próximo àquela árvore onde ele viu a fera, ele colocou a mão no bolso e sacou a faca, já se preparando para qualquer coisa. Foi aí que ele começou a sentir aquele cheiro forte novamente. Mas, daquela vez, a fera não ficou apenas observando. Ela partiu para cima dele com tudo. No reflexo, o meu amigo acertou um golpe na perna direita da criatura. Em seguida, ele acabou golpeando o braço esquerdo e finalizou com uma facada no peito do bicho. Aquela coisa soltou um grito grave e macabro, seguido de um uivo sinistro de gelar a espinha. O meu amigo se levantou rapidamente e saiu correndo. E a criatura não ficou para trás. Saiu correndo com tudo atrás dele. Por algum motivo, aquela fera queria realmente matar o meu amigo. E, pelo que ele contou, o seu único pensamento é que ele iria morrer naquela noite. Ele continuou correndo. Correu feito louco. Até que chegou em casa. Ele colocou o pé na porta, gritando para os pais abrirem. Entrou e virou rapidamente, trancando tudo. Alguns segundos depois, para pegar a ara, ele se virou para os pais e contou tudo o que havia acontecido. Eles ficaram sem entender direito, mas acreditaram nele. E também não teriam como não acreditar, pois alguns minutos depois, começaram a ouvir uns barulhos estranhos em volta da casa. Era como se alguma coisa estivesse cercando o lugar. Em seguida, começaram batidas fortes na porta. Aquela coisa estava decidida a pegar ele. O pai dele, no susto, correu para o quarto e pegou uma arma que ele guardava para emergências. Se virou e ficou apontando a arma para a porta. Segundo o meu amigo, a mãe dele ficou apavorada, num canto apenas rezando e chorando. Torcendo para que aquela coisa não entrasse pela porta. Aquele inferno durou por mais alguns segundos. A criatura insistiu por mais um tempo, então tudo ficou em silêncio, que foi quebrado por um uivo alto e ensurdecedor. Em seguida, conseguiram ouvir a passada pesada daquela coisa se afastando da casa, então tudo se acalmou. Mas claro, naquela noite, ninguém conseguiu dormir, todos ficando alertas para caso aquela coisa voltar. Mas, graças a Deus, nada de pior aconteceu. Ao amanhecer, receberam a notícia que havia sido encontrado o corpo de um jovem na região. Pelo que haviam falado, o corpo estava cheio de marcas de facadas. Desconfiados, o meu amigo e o pai dele resolveram ir para tentar descobrir quem era aquela pessoa. Foi aí que entraram em choque. Pois descobriram que o rapaz era exatamente o amigo de infância de vários anos que havia desaparecido. Isso deixou o meu amigo muito mal. Era inexplicável que uma amizade tão antiga acabasse dessa forma trágica e macabra. Bom, anfitrião, esse foi o relato do meu amigo. Quando ele me contou, deu para ver nos seus olhos que era verdade. Infelizmente, ele já é falecido, mas eu sei o quanto isso perturbou ele. Eu tenho certeza que ele passou por momentos além da imaginação. Gostaram desse relato da fera? Deixe os seus comentários e não se esqueça, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continuem vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. E se inscreva ontem na tela ou novos vídeos. Amém.